E, por fim, eu deixei por fim o que eu chamo de a unidade mais negligenciada de um sistema de tratamento de esgotos, que é o tanque de equalização. Então, por que que negligencia? Ou não existe, ou se existe, ela é muito mal operada. Então, a gente, só para lembrar aqui, todo mundo sabe, mas o tanque de equalização evita choques de carga, possibilita que você tenha uma alimentação do reator biológico quando você tem pouca ou nenhuma carga de esgoto chegando na planta, se aumenta ainda o desempenho das instalações, de onde você tem que fazer controle de vazão, como, por exemplo, filtros, por exemplo, decantador, você viu lá que entra, às vezes, sistemas de coagulação e floculação, sistemas físico-químicos, você tem que ter uma vazão constante para ter um grande desempenho. E, principalmente, reduzir capex. Então, às vezes, o cara pensa que, colocando um sistema de tanque de equalização, ele vai ter um investimento maior. Ao contrário, as instalações e o juzante vão poder ficar mais baratas. Então, aqui, só para ilustrar, aqui, temos um sistema, aqui, ao longo dos dias, por exemplo, da semana, você tem uma vazão, ela sobe e desce, a fábrica, por exemplo, não funciona à noite, e tem os picos do meio do dia. Um projetista atencioso, ele projetaria uma estação sem tanque de equalização para atender o pico dessas vazões, dessas cargas. Daí, vai chegar o engenheiro de vendas e vai falar, opa, negativo, eu não vou conseguir vender isso, vamos reduzir essa estação. Daí, o que ele faz? Ele atende só a maioria dos picos. Daí, chega o nosso amigo operador, nós que operamos a planta, nos deparamos com esses picos e, ó, crauna a gente, né? Ninguém quer saber o que aconteceu. E o que acontece quando você tem, então, um tanque de equalização? E todo mundo pensa que é perda de dinheiro ou é um problema operacional. Você vai ter, então, vai poder ter instalações que vão operar com essa vazão aqui, ó. Não é nem essa que é do pico, que não tem tanque de equalização, nem essa aqui que vai atender só uma parte dos picos. Você vai ter um tanque, umas instalações bem menores, que vão atender justamente esses picos. E nos momentos onde você tiver uma baixa carga, que são esses momentos aqui, esses picos aqui vão estar armazenados e vão ser tratados nesses momentos aqui. Vou dar um clássico, um último, para a gente terminar aqui o nosso treinamento. Um exemplo prático, essa é uma instalação que nós operamos. Então, a gente vê que entre o nível máximo e o nível mínimo, tem uma diferença aí de aproximadamente seis metros. E a primeira providência que eu fiz, dentro daquele roteirinho que nós apresentamos, um dos passos foi, vamos traçar, ver qual é a capacidade instalada. Então, a primeira coisa, fazer a curva do sistema. Eu peguei aqui a curva da bomba e fiz a curva do sistema para quando o tanque está vazio e para quando o tanque está cheio. E o que aconteceu? Aliás, ao contrário, para quando o tanque está vazio e quando o tanque está cheio. E o que aconteceu? Eu vi que quando o tanque está vazio, a vazão de recalque era de 97 metros cúbicos por hora, e quando o tanque estava cheio, essa diferença era de quase 60% a mais. sendo que o operador não operava nem com uma nem com outra, ele operava com 60%. E ele acertava, no momento do dia, essa vazão de 60%. E não via que ao longo do dia você tinha esses picos de 97 e de 155 metros cúbicos por hora. Ou seja, você acabava jogando uma carga superior para a sua planta, e no caso dele, o decantador não aguentava e acabava arrastando os sólidos. Por fim, o que nós temos que observar no tanque de equalização? Agitação. A agitação deve ser constante. Não fiquem pensando que a agitação tem que ser um momento sim, um momento não. Dentro do tanque de equalização eu vou ter reação? Não, não vai ter reação, não dá tempo. Não acaba formando um lodo, desde que você tenha uma boa operação. O nível do tanque tem que estar compatível com o horário, isso é muito importante. A vazão de recalque correta, ela só é possível se você tiver um inversor de frequência associado ao medidor de nível. Fora isso, é tentativa e erro, e a chance de erro é imensa. Com isso, nós vamos também, com o tanque de equalização, a gente vai ter uma qualidade e características do afluente homogêneas, e uma outra coisa que a gente tem que observar é a integridade das instalações. O tanque de equalização sofre ataques muito pesados de carga, mas de carga inclusive hidráulica. Como ele sobe e desce muito de nível, você pode ter problemas de rachadura. Então, a gente tem que estar sempre observando se você não está tendo problema de rachadura, e como as instalações também ficam na presidência de ar, fora depois fica tomando oxigênio. Enfim, toda essa mudança aqui, com oxigênio e sem oxigênio, acaba aumentando o problema de oxidação. E às vezes a gente também acaba tendo problema de incrustação, e tudo isso acaba tendo problemas nas instalações subsequentes. Então, a gente tem que ver se você não está tendo problema de rachadura.